E aí, rapaziada, os piás vieram lá da serra, mano. Vieram lá da serra pra trazer as bielas, mano. Tá ligado nisso, rapaziada. O bagulho é louco. Uma ideia coisa ali. Olha lá, os piás são bons. Olha aí, mano. Olha aí, os piás vieram lá da serra, né, mano. Eu brinca pela parceria, na moral. E precisava nas... Precisava nas cinhas. E tu, mano? Prazer pra gente conhecer, pai. Dá um abraço. Você tem meu irmão, mano. Nem conheço. Não, não tem. Tomaram muito, né? Não tem. Uma, duas, eu acho. Não, mas essa aí pode tomar muito, ele bota. É? É de empresa? É de empresa do meu pai. Foda-se. Foda-se. Não é dele, né, mano? É nossa, na verdade. A polícia não pega como... Ô, mano. Deixa eu ver essas bielas aí. Olha, pega a visão. Tá. Ó. Olha aí, mano. Ô, mano. Fala dessas bielas aqui. Tá cortadinha, cara. Qual é que é dessas bielas aqui? Sancãs, mil cavalinhos. Olha isso, mano. Zero. Zero bala. Desliga na missão que esses guris fizeram, cara. Não. Olha isso, rapaziada. Pega a visão. Tá aparecendo bem a luz? Tá aparecendo bem. Tinha que ver a missão que eu fiz pra entrar dessas bielas hoje. Ah, eu imagino. Esse aqui me enchendo o saco. Aham. E eu trabalhando. Ô, Pia, pega as bielas lá, daí tu vai e busca lá no mecânico, aí tu vem e me traz, daí depois tu vamos descer pra Guaíba, daí nós voltamos. Vamos descer pra Guaíba. Eu nem sabia onde era Guaíba. Pode crer. Pra mim era ali em Porto Alegre. Baô, mano, sem palavras. Olha isso aqui, cara. Ô, zero bala. Baô, depois eu vou filmar na luz ali. Baô, João, sem palavras, mano. Ah, sem palavras. É nóis, né, Brenão? Baô, né, Brenão? Parceria, parceria. Agora eu vou subir lá. Agora eu vou ter que subir lá. Subir lá. Ô, mano. Tem que andar com o Guaíba, agora o Guaíba não tá nas minhas mãos, né? Ele é forjado, Guaíba? Forjado. Pode crer, mano. E tu tá esmenilhando lá, que tipo, bicho... Não, pega a mão antes. Primeiro de tudo, tua rapaziada, saber... Da onde que vocês vieram, cara? Ah, a gente veio de Farroupilha, né? Logo ali, cara. Ô, mano, que logo ali, tá louco? Quantas horas da viagem? Uma hora ali, 45. A gente veio... Modo Soviético, né? 140, 160. A biché é monstra, né? É, então. Baque potassa, né? É tri, meu. Ô, mano, esse é o teu único Instagram ou tu tem dois? Cara, esse é meu Instagram de foto, né? É, Nunes Fotografia, se puder seguir aí. Obrigado. E esse é o meu pessoal. É um passo que eu vou gravar no vídeo. Esse é o meu pessoal. Que daí é só eu postando merda do meu gol quebrado. Eu... Dá problema? Cara, o Miller acompanhou toda a história. Assim, ó, esse meu gol é o meu primeiro carro, tá ligado? Aham. Sim, tu já pegou, né? Tipo, eu peguei ele com 18 anos. 18 anos, bagoseira, né? Na época eu nem sabia o que era CHT, o que era HP. Tá, tu queriam um gol quadrado. Nossa, tinha um quadrado. Porra, foda. Racing, aí tem um quadrado. Aí fui levar na revisão lá, esse motor é bom, mas é um CHT, 1.6. Ah, legal, mas é bom. Ele começou, né, um pé atado. Mas sempre gostei do meu óculos. Sempre gostei do meu CHT. Aí esse aqui tava, quando nós começamos a virar amigo mesmo, assim, ele tava com o GTECO... Fazendo motor. Fazendo motor pela primeira vez. Chegou a andar com o GTEC? Sim, nossa, esse auto viveu um monte. Pode rever. Tanto na mão dele, quanto na minha, porque olha o lado dele. Ele tava sem carro e tinha carro. Aham. E o meu golzão vivia. Ô, homem, daí nós conhecemos, aí eu tava de férias. E esse cara era com o carro na mecânica. E eu sem nada pra fazer, querendo entrar no mundo. Não, lá eu te busco. Ô, homem, gastei 1.300 pilas de gastrol num mês. Ele era de onde? Ele era de um véio. O carro era original até a última. Mas ele não era azul. Ele era azul Riviera. Azul BBzinho. Azul clarinho. Mas ele é metálico, ele não é... Ele era azul sólido mesmo. Azul. Ah, tipo PU. Eu sei qual. PU, tá ligado? É um B, eu sei qual. Aí eu... Que cor eu vou postar? Daí eu pensei, vou fazer um GTI. Aí meu carro... Em cima dele. CHT, eu falei, ah, vai tomar no cu. Vou fazer um projeto diferente que só GTI. Pode crer. Azulzão mesmo. Da Audi R8. Pode crer. E cada tinta? Pra cara. Eu pensei que o CHT era só tirar o bloco e junto e bota tudo. Não, tem que trocar a caixa. Mano, tem que trocar o Mocinet, tem que trocar o quadro, tem que trocar esquema elétrico, módulo de ignição, não é... Ah, sim, tem que botar a caixa. Nossa, meu chapéu, é uma... Daí o Sandro... Ah, e tem nota nesse motor? Tem. E tu consegue colocar no papel? Com certeza não, no carro. O carro tem 70 cavalos de documento. 70 não. 70 cavalinhos de documento. Não tem ninguém pra lá que faça, mano. Tem, tem, tem. É só ter dinheiro. Essas coisas aí, quem tem dinheiro, faz o que quiser, né? Hoje em dia. Aí, a pena o meu carro. Beleza. Aí, o que que você... Tu tá num lance de carro, né, cara? Melhor que num lance de carro do que pra... Eu falei isso pra ele esses dias. Tu vai... Eu falei pra ele... Vai ter dinheiro pra comprar alguma coisa ilícita ou ruim. Tá, tu prefere eu gastando dinheiro no gordo ou tu prefere que eu morro e usar droga? Ele falou, é... Como é que é que vocês nasceram no mesmo dia? Mesmo hospital com o mesmo médico. Tipo, ele nasceu 8 e meia. E o nome de vocês é qual? Eu juro. Os dois? Os dois. Mostra ele pra galera. Tipo, o médico fez o parto dele, né? Deixou ele cair no chão ali e aí fez o meu um pouco melhor, velho. Não, ainda vocês gostam de quadrado, né? Não, gosto de quadrado. Que desgraceiro, hein? Na real, sabe o que acontece? Como eu nasci antes, a minha mãe pegou o mais bonitinho. É, é, é. Aí ele ensobrou. Trocaram, né? Não, aí ensobrou ele, mas feinho ficou com a mãe dele, velho. Ele não pode ver ninguém. Mostra aqui a data de nascimento deles aqui, ó. Nasceram no mesmo dia, cara. Aqui, eu dou um zunzão aqui, João. Como é que faz? Eu não sei fazer isso. Aí, ó. Ô, mano, olha isso, cara. Mostra os nomes ali. Não, não, nem é bom divulgar muitos dados. Não, mas são os dois, são os dois. Olha lá, olha lá, o João. Aqui, ó. João, mano. João. Os João. João. É, os bagulho. Pera aí, deixa eu dar um zunzão aqui. Olha isso, mano. São João e eu gosto de quadrado aí. Ô, mano, eu vou deixar uns vídeos dos carros de vocês ali. Lembra? Pra galera conhecer. Vamos mandar aí pra ti, bota lá nos vídeosão, vamos divulgar. Aham, satisfação. E vamos crescer todo mundo junto e pela mesma paixão. Tamo na mesma barca, né, Piá? Eu vou morrer de você, vamos dar pra ele. Vamos dar pra ele. Tá, Piá? Ó, calma, mano. Faça bom, profeta nessa partida. Ela sabe que é nóis. Precisando, ó. Pega o Victor. Não tem ele. Tá, seguinte, João. João e João. Joões. Ô, Joões. Seguinte, qual é o grupo de vocês lá? Quadrados da Serra. Quadrados da Serra. Quadrados da Serra. Tá, e depois me passa o Insta de vocês que eu vou colocar ali. Assim que a gente chegar lá, a gente já te manda, descanso, manda os vídeos também. Pode crer. E eu quero o adesivo do Quadrados da Serra que eu vou colar no Santana. Ó, próxima vez que tu subir, hoje em DC a gente traz a vida. Pode crer. Feito? Pode crer. Então é nóis. Não, subir eu vou. Subir eu vou certo também. Se eu briga, né? Prazer pra ele não. É os gorimãs. Satisfação. Vamos com Deus. Ó, mano, avisa quando você chegar. Pá, rapaziada. Gurizada ali, ó. Firmeza pra caralho. Vieram aqui em Guaíba, mano. Vieram lá da Serra. Trouxeram as bielas. Vou mostrar pra vocês aqui. Pega a visão das bielas, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Bielas forjadas, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Bielas forjadas, ó. Da Sankans pra mil cavalos. Santana não vai voltar. E vai voltar forte, hein, rapaziada. E não te esquece. Curte, comenta. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Todo aquele papo. Se você quiser. Se você não quiser, o problema é seu. Até o próximo vídeo aí. E é... Nóis. Tchau. 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 Obrigado.